A Câmara dos Deputados realizou sessão solene no plenário Ulisses Guimarães para a entrega da medalha Mérito Legislativo. Ela é oferecida desde 1983 a autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil. As circunstâncias nos últimos dois anos nos obrigaram a enfrentar o que poderia classificar como uma tempestade perfeita. Pandemia, mortes, severos impactos sobre a economia, desemprego, inflação. Em meio à fúria dessa tempestade sem precedentes, o Parlamento brasileiro permaneceu firme como um farol iluminando o caminho seguro a ser seguido por esta grande nação chamada Brasil. Mas nós não trabalhamos sozinhos nessa árdua tarefa. Para que o Legislativo pudesse dar à sociedade brasileira as respostas mais certas, em nossa hora mais incerta, a contribuição, a inspiração e o apoio dos agraciados deste ano foram fundamentais. Entre os 34 homenageados deste ano estão o Papa Francisco, que foi representado por Jean Batista de Quatro, anúncio apostólico da Santa Sé no Brasil, o ministro do Tribunal Superior de Justiça, Humberto Martins, o educador e filósofo Paulo Freire e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que veio à Câmara receber homenagens sob aplausos de governistas e protestos da oposição. Expresso aos agraciados minha admiração pelas suas realizações em prol do povo brasileiro, parabenizando-os pela trajetória cujo reconhecimento ora traduz também seu compromisso inabalável com o crédito democrático e com seus princípios fundamentais de liberdade, igualdade e pluralismo. São esses os valores nos quais nossa Casa se assenta e que a medalha do mérito legislativo visa destacar naqueles a quem é concedida. Mas, para aqueles que eventualmente não exibam as credenciais democráticas que a concessão da medalha do mérito legislativo pressupõe, nunca é tarde para começar. Fazemos sinceros votos de que o recebimento dessa honraria, adoravante, contribua para a sua formação em princípios e valores que ela representa. Essa condecoração proposta pelo major Vitor Hugo, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, muito me honra. Estou muito feliz nesse momento. Eu espero cada vez mais poder interagir com todos vocês, de modo que possamos escrever realmente uma linda história para a nossa nação. Meu amigo de muito tempo e de partido por algum tempo, Arthur Lira, muito obrigado pela deferência e pela forma como você se relaciona conosco. Nós somos, todos aqui, o futuro que o Brasil espera. E tenho certeza que, irmanados, nós conseguiremos cada vez mais proporcionar dias melhores à nossa população. Aplausos Aplausos Obrigado.